O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicolores existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? No céu de estrelas multicolores existe uma que eu não colori Forte, sorte na vida, filhos feitos de amor Todo verbo que é forte se conjuga no tempo Perto, longe, o que for Você não sai, minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai